O secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, disse ontem em uma reunião que a greve dos caminhoneiros pode ser retomada caso o governo federal descumpra o acordo. Quem está acompanhando todas essas notícias dos bastidores da política é o colunista do Jornal Notícias do Dia, o Altair Magaim, que já está aqui. Tudo bem, Altair? Tudo bem, Dino. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite. Primeiro a gente começa pelo assunto agora, que o governo está sentindo os reflexos do impacto da greve dos caminhoneiros. Dez dias, o Estado de Santa Catarina foi um Estado que é um grande produtor, uma agroindústria fantástica. Foi muito afetado, não é, Altair? Boa tarde. Boa tarde, Dino. Exatamente. Os encaminhamentos já foram antecipados pela Tatiana na reportagem, no sentido de que os empresários pediram ontem aos políticos, nessa reunião que aconteceu na sede da Fiesc, aqui em Florianópolis, mais tempo para pagar os seus impostos, uma flexibilização nesses impostos e também a abertura de linhas de crédito especial para micro, pequenos, médios e até grandes empresários para que possam ter um fôlego, não necessariamente para investimentos, mas para cumprir com condições básicas, como o pagamento de salários para evitar o desemprego e também para pagar justamente esses impostos. Essa carga tributária, como tu disseste, Dino, elevadíssima que os empresários brasileiros têm que pagar. Estão cada dia mais sufocados. Na reunião, acompanhei ontem lá na Fiesc, os empresários se mostraram com a dificuldade de um suspiro, de respirar. Eles estão aí argolados por uma alta carga tributária. E tem, inclusive, essa declaração que é do Bruno Breithoff, o presidente da Fê Comércio, que é um dia de greve, um dia de venda perdida, é um dia que não se recupera. Então, deixou de vender um dia em função da greve dos caminhoneiros, dificilmente vai recuperar. Para que a população possa entender também melhor, Altair, você que está acompanhando o BG News em todo o estado, nós estamos vendo a coluna aqui, a matéria de uma notícias do dia, esse impacto não refletiu apenas no setor empresarial, que perdeu e muito com as exportações principalmente. Mas sente-se no bolso do consumidor também. O consumidor é prejudicado. Quando a indústria para, a indústria quebra, o consumidor também é prejudicado. Com certeza. É uma cadeia, como tu disseste, né, Dino? Então, a indústria parou, vai ter uma dificuldade, de repente, alguma empresa de pagar o salário. Sem salário, o poder de compra fica comprometido. Vai faltar dinheiro para as necessidades básicas de compra, de consumo. Por conta disso, também, o comércio varejista, a loja, o supermercado vai sentir, a venda vai sentir, a padaria vai sentir, de repente, o comércio varejista ali, ao invés desse mês, de repente, tu vai comprar uma camisa, já não vou mais comprar, porque apertou o calo aí no sapato no mês passado, então vou dar uma segurada. Então, essa paralisação, que durou pouco mais de duas semanas, ela vai se refletir, pelo menos, por mais dois meses em relação a esses reflexos. Mais ou menos isso é o que estão apresentando os empresários, que estão realmente preocupadíssimos com essa situação. Olha, quem vai sentir também é o setor político, porque os políticos dependem, numa época importante, como as eleições, de apoio, de ajuda financeira para manterem suas campanhas. Então, afetou tudo, justamente no ano de Copa e no ano de eleições. Exatamente. E a arrecadação vai ter esse impacto, isso porque, com as pessoas deixando de comprar mais, deixando de produzir mais, a arrecadação e o pagamento dos impostos, eles vão trazer esse impacto. O senador Dalírio Beber, inclusive, ele colocou uma situação de que todos perdem, porque quando se deixa de pagar os seus impostos, os entes públicos, a Prefeitura, o Governo do Estado e até mesmo o Governo Federal, com menos arrecadação, eles também têm a dificuldade de conceder um pouco mais de benefícios. E foi basicamente isso que os políticos disseram. Olha, principalmente essa questão da abertura da linha de crédito. É difícil que, em um curtíssimo prazo, em um mês, dois meses, para responder emergencialmente a essas demandas, seja aberta uma linha de crédito especial para esses empresários. Então, é um cenário de bastante dificuldade, que vai acabar se refletindo também nas prefeituras, Dino. O prefeito aqui de Florianópolis, Jean Loureiro... Exatamente, porque aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, a Associação dos Municípios, que reúne 22 municípios aqui da região, os prefeitos já devem trabalhar de uma forma conjunta para levar até o Tribunal de Contas do Estado um pedido para uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Principalmente em ano eleitoral, a lei é um pouco mais dura em relação aos gastos públicos. Então, o prefeito tem um limite de gasto, por exemplo, que fica um pouquinho abaixo de 60% para o pagamento de cargos públicos, de funcionários públicos, de servidores. Até porque ele pode responder depois, futuramente. Exatamente. Então, com essa baixa na arrecadação, os prefeitos estão preocupados que, de repente, eles não vão ter o limite suficiente, o dinheiro suficiente, dentro de todo o bolo da arrecadação para fazer o pagamento desses servidores públicos. Ou seja, também essa sendo uma preocupação. Agora, para citar o assunto inicial que tu colocaste, em relação a uma possibilidade da volta do movimento de greve... O Moratelli chegou a classificar que não se descarta, né? Não se descarta. No país nada se descarta, né? Que tudo pode acontecer. Isso porque o Estado tem algumas informações com base nos setores de inteligência, né? Eles têm um monitoramento de WhatsApp, né? Que foi a grande ferramenta que fez a mobilização dos caminhoneiros. Então, tem algumas pessoas que estão sendo monitoradas. Tem um monitoramento... Enfim, as questões policiais, as questões de inteligência do Estado, elas detectam. O que os caminhoneiros vêm dizendo? Olha, se o presidente Michel Temer não cumprir essa pauta de reivindicações que a gente estabeleceu e que ele se propôs a atender, como principalmente a redução dos 46 centavos no preço do diesel, é possível que os caminhoneiros voltem a fazer paralisações. Então, ficou esse recado do Rodrigo Moratelli, que foi aquele que respondeu pela coordenação do Comitê de Crise, obviamente abaixo do governador do Estado, de que caso não seja cumprido esse acordo, alinhavado pelo presidente Michel Temer e seus ministros, é possível sim que a greve volte a acontecer, não só aqui no Estado de Santa Catarina, mas também em todo o país. Essa informação está aí no ndonline.com.br. e também na edição impressa de hoje, além de uma outra declaração do secretário Moratelli, que é o seguinte, mais três dias de greve, tivéssemos mais três dias de greve aqui no Estado de Santa Catarina, a situação seria de colapso. Uma situação muito preocupante, que foi atacada aí num momento decisivo, que passado mais, no máximo, três dias, o Estado iria para um colapso. Politicamente, o governo teve, foi muito prejudicado com isso, agora, segundo pesquisa nacional, o que teve de crescimento foi a força militar. Isso. A força militar teve, não estou falando força nas BRs, os militares voltaram, já estão no poder, com várias secretarias e ministérios no governo, mas ganhou credibilidade perante a população. Isso. E tinha uma parcela significativa da população, que estava nas ruas. Tem um general aqui que participou também da operação, que é o general aqui da 14ª Brigada, do 63 também, que participou da operação, que a operação foi federal. Isso. Até para a gente saber alguma coisa, no decorrer dessa semana, se tiver oportunidade de conversar com ele, essa aproximação dos militares com o poder. teve uma aproximação, segundo informações que a gente acaba de receber aqui pela área. Isso. Teve um apoio muito forte do Exército, para participar de um processo, mas ainda conduzido pelas instituições, pelo governo do Estado, especialmente. Um apoio dos militares, ali de domingo para segunda, segunda, terça, começou uma grande força-tarefa. Foi superada aquela fase do diálogo. Chegava lá para o caminhoneiro, olha, de repente, se o senhor puder liberar aí a estrada, teve uma resistência. Aí depois passou por um movimento de força, de uso da força policial. Em Biguassu tivemos um episódio de bomba de gás lacrimogêneo, enfim, uma ação mais forte para coibir o movimento. E os militares, eles participaram desse movimento, prestando apoio. Não tem nada a ver com o que a gente viu escrito por aí. Quem fala intervenção militar, que tem mais de 40 anos, sabe o que eu estou falando, mais de 50 anos, não conhece o que foi a história no passado. Então, tem que primeiro conhecer a história para depois pedir uma intervenção militar. Exatamente. Então, eles prestaram o apoio, mas não tomaram o comando da situação. É que ia sair muito boato, né, aquela coisa. É, o que seria bem complicado, né, Dino? Porque a gente sabe que o Brasil tem, bem ou mal, a democracia é o melhor caminho. Uma constituição para a gente respeitar. É, as instituições estão aí estabelecidas e é importante que se tente resolver o país pela via democrática, né. E temos a oportunidade decisiva agora no dia 7 de outubro. O que vai ter no dia 7 de outubro? Primeiro turno das eleições. Então, está aí a oportunidade, e a gente tem alguns meses até lá, para dar uma estudada, uma analisada nas propostas dos candidatos, para, de repente, escolher aquele que esteja um pouco mais sintonizado com os anseios populares e mudar. Mas, como tu disseste, é primeiramente pela via democrática, porque quem viveu um pouquinho mais lembra do período tão difícil como foi a ditadura militar. O Altair disse tudo para você. Eu estou aqui na... Deixa na... Obrigado, Elia. O Ilan. Eu estou aqui reforçando o que o Altair falou. A melhor arma que você tem, você de casa aí, é o seu voto. Ah, mas eu estou descontente com esse, com aquele, não interessa. O seu voto pode mudar alguma coisa nesse país. Então, vamos acreditar. Altair, muito obrigado. Gostei dessa última resposta sua. Obrigado. Um grande abraço para você.